Dando continuidade a nossa série de reportagens sobre as comissões permanentes da Câmara, hoje nós vamos falar sobre a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, que é presidida pelo deputado Valadares Filho, do PSB de Sergipe. A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia foi criada em 2004 com a ampliação das atribuições da antiga Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional. E são vários os temas que são analisados pelos deputados da comissão. Entre eles, questões indígenas, turismo, desenvolvimento sustentável, integração regional e limites legais, valorização econômica, além de caça, pesca, fauna e flora. A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional é uma comissão muito importante, que abrange questões importantes do nosso país, principalmente em relação à desigualdade regional. Nós iremos priorizar o PNDR, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, para que a gente possa ajudar as regiões brasileiras a se desenvolverem cada vez mais. Então a nossa comissão terá uma atuação muito forte nesse sentido. Obrigado.